Por causa de frango, por causa de pastel e queijo também aí é bom Por causa de pastel e queijo Mas isso é de oferta, é? É bom, é verdade, por causa de pastel e queijo e tudo, é bom Rapaz, agora esse barraquinho tem amigo demais É, chegou o amigo aqui Damião Esse é Damião? É Cadê Corrinho? Vamos mudar o nome de pastelaria Sampaio para pastelaria de amizade, né? Dos ventos Eu sou de Suara, aqui do vento, rapaz É de família? Eu sou de Suara, rapaz, aqui do vento E aí, essa aqui é de família de qual? É da família de papo aí De quê? Família dos proi É da família de papo aí De pai? Dos mascai Mascai? É cada nome da mulher Tá bom, gente? Rapaz, não serve de nada De nada, Damião É deixar o motor queimar? É, Damião Eita, aqui é o Quando essa pessoa queimar, vizê? É, é bom demais na quinta-feira, não é? É bom demais na quinta-feira Só tem amigo Tem amigo demais, vizê? É Alegria, só um dia de muita alegria, né? É, de muita alegria Sai um caldinho de cana na faixa É mesmo Sai um caldinho Sai um pastelzinho É, no grado É de graça, é? É de gato mesmo Zero oitocentra É de gato mesmo Aí é patrão mesmo, até umas horas Eu acho que eu venho sentar aqui Todo a quinta agora E aí é para de mim Pode tomar um caldinho zero oitocentra Pode pedir, porque quem paga é Raios Nautos Ah Raios Nautos Você paga? Raios Nautos, eu tô com gostei de dinheiro aqui, ó O cara dele é com a mulher bonita É? É mesmo Mas como careca, assim você não gosta não? Em casa, eu gostava com a mulher mesmo Olha, olha Que trezeiro É pai meu, é sensóio, é sensório É sensório Nascido careca Êêêêêêê Devar os strongholdes Olha aí, olha Êêêêê Êêêêêêêê Vamos arrotear aqui para encostar o pastel É dois de queijo isso. Letra. É letra. O Salsito lá é mãe d'água, né? É. Ainda é mãe d'água ali. É. Manda um bocadinho de cana pra crescer mais, né? É mesmo. Se você crescer mais do que isso, vai falar a coisa da igreja. Daquela altura. É inveigoso ainda, ó. A tua cana, viu? Eita, eu me senti, Paula. Tudo bom, não? Outra gente, tá bom não, mas dá pra ficar perfeito. É. Essa cana que era doce, entortou de uma vez. Das coisas que eu não gostava. Das coisas que a gente tem. Nós somos muito felizes. Vamos comer galinha, misturar com xerém. É. Foi bom demais. O vé foi bom e galinha com xerém. É bom demais. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Ah. Eita, rapaz. Agora eu vi que porque aquele toma 0800. Tá trabalhando. Feito tudo. Feito. Ele é um trabalhador, rapaz. Pede que competir. Pede que trabalhe. Ah, aí tá certo, né? Merece um bocadinho de cana mesmo. Merece mesmo. Você vai pegar uma passada de queijo. O carregado tá vendo, ó, o busteiro aí. E o senhor também, ó. O busteiro tá comendo o quê? O que? Vai mesmo mesmo. Vicente. O busteiro tá passando gostoso aí, Bruno, tá? Ele tá mostrado. Rolado. Ah, aí dentro, vizinho. Pensa para lá, vizinho. Ficou fora. Ficou fora. Ficou fora. Ele tá... Ele tá amarrado. Hã? 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 Penta, vai lá, vizinho. Ficou mulher e mulher. Aqui. Ó o primo ali. Ê, primo. Ó. Só o ouro. Só o ouro. E aí? O galego tá 100%? Hã? Tá 100%. Tá. A gente, quando vivo, já tem que dar graças a Deus. Nós só vamos ter esses políticos aí fora aí, que é pra gente melhorar mais, né? É. Tem que tirar, né? Tem que tirar mesmo. Tem que tirar mesmo. Tem que tirar. Tem que tirar essa trombada aí. Ah, agora é que eu tô conhecendo. Vão de aula lá de Cacimba. Cacimba Nova. Cacimba Nova ou é Ria Salgado? Ria Salgado. Ria Salgado. Cacimba Nova e Ria Salgado. Cadê o vizinho ali? Perto. Aqui é... É o primo, mas são todos vizinhos lá. Todos os dois moram pertinho. São. É, o sítio seu é... Sítio Arara. Arara. E o seu? É, os prazeres. Só que... Tá morando nos prazeres. Tá morando... Eu moro aqui na rua. Só que meu sítio é nos prazeres. Toda vida foi lá? Não. Era Lagoa da Jurema. Lagoa da Jurema. Conheci novo lá. É. Igual um touro. É. Com força. Ainda tem aquela força? Tem mesmo? Nós jogando bola? Sim. Nós jogamos bola, hein? Nós nos enrolemos naquela poeira. A poeira subindo e nós enrolados lá. É, foi bom demais, mas tudo passa. Claro. É, Sim. 10 horas do 1 Oi. 20 horas da Veith. Me verão Ok No Arara. Me quer dizer o quebra? Obrigado.